Mãe, mulheres negras, com rote dos ovos essa semana Foda, né? Não consigo falar que eu faço choro Alguém quer ficar com o microfone? Quer ficar com o microfone? Fica Foda, né? Fora, postulista! Fora, postulista! Fora, postulista! Fora, postulista! Eu juro que não tinha um seccionalismo Tinha um seccionalismo Não tinha um seccionalismo Aqui é o dia que veste no que é o dia E tem que inventar o seu conceito A vida mesmo assim tem o marco Só que a gente me vê aí é ser Sem poder alcançar em ter a cidade E tem que göra boa, os empezantes da vara Recaiar pra se E tem que apertar o meu cantor Nem Só que o seu conceito em nosso dia A vida mesmo em nosso dia Muitas horas Gangnovas O fogo da vida dos plantes de si E não devemos desistir Não vai, então vamos lá Lutar por o ideal Se viver, se prender, se prender, se prender Se prender, se prender E aí, pantalhão, sorrinho, mulher e senha E apesar de todos sofrerem, é o primeiro a chorar Viva a todos Marielis, vive! Viva a menina! Marielis, presente! Arrelo! Muito obrigado!